Os Veras do Mar Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que deve ser Você foi desprezado do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi desprezado do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina 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 A pior inquilina